é bom obrigado vamos ver se vai funcionar o que eu vou fazer fala galera beleza no vídeo com certeza mais do que é para o galera que eu tô com um vídeo aqui no meu quarto minha esposa tá ali na cozinha não no cartório ainda mas vamos casar ainda a galera eu tô aqui para fazer um vídeo rápido de jogo rápido que eu comecei a trabalhar agora com maquininhas da mercado pago tá bom eu acabei de fazer um pedido de estoque se vocês quiserem tenho 10 maquininhas dessa bluetooth via bluetooth e 10 maquininhas via chip certo ela vem com chip então não precisa tá entrando em contato eu trabalho com a mercado pago tem uma máquina marcado pago bem fácil de usar é descarregada sem bateria ainda agora que eu usei bastante então se vocês quiserem entrar em contato é é joão guilherme barela souza da luz vocês podem entrar no contato comigo via pelo facebook joão guilherme tá bom joão guilherme barela ou via é o ato 669 995 70861 tá bom o whatsapp é de via trabalho tá bom eu mexo com fotografias se você quiser também sai fotográfico pode dar em contato comigo comigo e eu mexo também com essas maquininhas pode entrar em contato comigo também a com chip tá no valor de 145 reais e a do mercado pago é com bluetooth tá no valor de de 45 reais tá bom então 45 reais a mais informações só entrar em contato comigo eu vou estar passando para vocês vem cá amor tem que gravar com o celular galera eu comprei uma atrio só que o meu celular não tá lendo carta memória de jeito nenhum então tive que o que eu queria fazer não deu certo então fazendo uma rapidinho um jogo rápido aqui pra vocês para não ficar sem vídeo e feliz dia dos trabalhadores aí pra quem é trabalho e para quem não trabalha boa folga pra vocês né é isso muito obrigado pela atenção é fica com deus e até o próximo vídeo provavelmente o próximo vídeo vai ser com minha esposa linda maravilhosa que ela não quer aparecer no momento e fui galera tchau tchau tchau